Hoje é sexta-feira da paixão, é um dia que eu não estava nem pretendendo gravar o vídeo aqui no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia, exatamente porque os temas que nos apresentam em todo o país e aqui na região nordeste, aqui no estado do Piauí, são temas extremamente discrepantes em relação a essa época do ano, é uma época, pelo menos uma semana inteira, onde a gente deveria ter mais reflexão, passar mais tempo com a família, hoje quase que uma obrigação por conta dessa pandemia que nos obriga ao confinamento, nossa consciência que nos instiga a permanecermos em isolamento para evitar, diante daquilo que se divulga, a propagação de um problema que na Semana Santa a gente tinha muitos hábitos de tranquilização, de oração e de repente nós estamos vendo um país completamente conflagrado O presidente da república pressionado pelas forças políticas mais atrasadas que se possa imaginar, representadas principalmente pelo PT e hoje por um grupo que se chama de extrema imprensa que é representado pelo sistema globo de comunicação, pelo jornal Folha de São Paulo, o grupo Folha, o Universo Online, o jornal Estado de São Paulo. A minha reflexão é, não tem mais de um presidente da república, só tem um presidente da república e não adianta o que faça o senhor presidente, porque tudo que ele fizer imediatamente será associado pelos seus críticos a um ato degenerativo Nesta semana, que é a Semana Santa, o presidente esteve em vias de demitir o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta Segundo ele, o Mandetta estaria cedendo às pressões dos adversários do governo E como se trata de um cargo de confiança, o ministro da saúde pode ser tranquilamente demitido e substituído Não tem só um médico, não tem só uma pessoa capaz de lidar com esse momento de crise Mas imediatamente o presidente foi chamado de reacionário, de radical, de perseguidor por demitir o ministro muito popular Eu não sei onde é que está essa popularidade toda e nem onde o Mandetta a conquistou Mas dizem até que ele tem mais popularidade do que o presidente da república Está bom dele se candidatar, claro, à presidência da república nas próximas eleições Se esse fosse o momento de uma discussão política, que felizmente não é É um momento de uma discussão de nação, de contingência nacional, de união de esforços Mas enfim, ele não demitiu o Mandetta Pense bem, ele se tivesse demitido era radical Ele não demitiu o Mandetta, então ele se tornou uma pessoa desprestigiada O mesmo segmento de imprensa, segmento de política Que o acusou de radical por pretender demitir o ministro Ou supostamente ter essa intenção O chamou ato contínuo de desprestigiado quando ele disse que não iria demitir Inclusive os dois já se encontraram no próprio Palácio do Planalto Na quarta-feira pela manhã Mandetta foi de carro, exatamente para não conversar com os jornalistas na porta da entrada do Planalto E eles conversaram entre nove e dez horas Onde houve o acerto, a garantia do próprio Mandetta De que não se deixaria influenciar pelas pressões dos adversários do governo Agora, o aspecto também muito interessante disso tudo É que essa crise com o Luiz Henrique Mandetta E que envolve diretamente o Palácio do Planalto Ela não começou por acaso Ela não começou por conta desta problemática De divergência de opiniões Sobre o tratamento da pandemia O presidente defende o isolamento vertical E o Mandetta defende, de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde O isolamento horizontal O problema está relacionado com o rompimento político Do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM Que é o padrinho político na indicação do Luiz Henrique Mandetta Não obstante o fato dele ser um militar Mas o governador rompeu e imediatamente começou a crise política Você tem 27 governadores, você tem 5.600 prefeitos Assim como tem 513 deputados Quer dizer, cada deputado ele representa o povo do seu estado dentro de uma proporção A gente já viu isso acontecer com a França A gente já viu isso acontecer com a Venezuela E agora, mais recentemente, com a China Todos querendo determinar os rumos do governo Quando quem pode fazer isso, mediante, é claro, ouvir os seus ministros Aoscultar o sentimento das ruas É o próprio presidente da república Mas eu volto aqui O momento é de refletir O momento é de aproveitar o dia para ficar junto da família E, principalmente, para cultivar a sua fé Ok? Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino É Tony Rodrigues, Além da Notícia Mas eu vou jackass E aí E aí E aí Obrigado.